Não só ela virou apenas uma inocente útil, uma idiota útil, ela se tornou uma pessoa publicamente perversa, publicamente má, cruel. Então é isso que nós temos. O que a gente precisa, como povo brasileiro, é pressionar os poderes públicos para que esse governo caia, porque não existiu até agora na história brasileira algo tão daninho, tão nefasto, tão macabro no poder. Nós temos que tirar esses caras e imediatamente questionar se o próximo secretário é bom ou melhor é discutir sexo dos anjos. Nós temos que derrubar esse governo mais rápido. O que que... eu vi aí algumas... o Lobão, inclusive, bastante enfático em xingar, né? Usar bastante palavras de baixo calão no sentido de se referir a Regina, uma mulher que tem uma história de mais de 50 anos como atriz. foi uma grande estrela da telematurgia brasileira. tratar uma mulher, uma senhora, uma mulher, uma autoridade, uma artista com esse descaso, essa falta de respeito, é bem típico de pessoas que fizeram sucesso no passado, mas que não tem mais condição de fazer algo artístico de qualidade para poder chamar a atenção de novo. Então aí tenta chamar a atenção de uma outra maneira, criticando o governo e criticando uma atriz como Regina Duarte.